Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfwear GS 4x4 Performance Trilha SC Concessionária Troller Rotax Offroad Performance Gênio 4x4 Fabricante da suspensão e barra de tração G4x4 Música Música Olá amigos do Sport Machine Ainda em ritmo de pandemia Nós vamos tocar o programa de hoje com matérias antigas Que não estão no Youtube Para você curtir aqui e depois se perder Pode assistir lá no Youtube, pode se inscrever também lá Vamos iniciar com o Rally Brasileiro Na cidade de Estância, Rio Grande do Sul Com a imagem da MR.com Música Na etapa da Estação Rio Grande do Sul Realizada dias 30 e 31 de outubro Os campeões antecipados da competição O piloto Oswaldo Scher de Florianópolis E seu navegador Gilvan Yablonski de Rio Negrinho Não compareceram O que tirou um pouco do brilho da categoria N4 Para carros 4x4 Somente dois carros participaram dessa categoria Justamente quem lutava pelo vice campeonato Milton Paliosa E André Paliosa de Erechim Rio Grande do Sul E Paulo Nobre de Palmeirinha E Edu Paula de São Paulo Paulo Nobre e Edu Paula venceram a prova Mas Milton e André Paliosa Tinham 3 pontos de vantagem na classificação E com o segundo lugar Garantiram 8 pontos Apenas 2 a menos que os vencedores E acabaram conquistando o vice campeonato da temporada Música Na categoria N3 Brigavam pelo título Rafael Túlio de Pomerode E César Valandro de Caçavel de Peugeot 206 E Luiz Tedesco e Rafael Furtado Com Fiat Palio de Florianópolis Torcendo pelo tropeço de Tedesco e Furtado Maurício Neves e Armando Miranda Com Chevrolet Celta de Curitiba Estavam na disputa pelo vice campeonato Para isso Maurício precisava vencer a prova E torcer para que Tedesco ficasse no máximo em terceiro E foi isso exatamente que aconteceu Marcelo Mendes de Juiz de Fora Minas Gerais E Sidney Brerin de Rancho Queimado, Santa Catarina Ficaram em quarto E aí E aí E aí A classificação final do campeonato ficou assim Campeão da temporada Rafael Túlio de Pomerode E César Valandro de Caçavel com o Peugeot 206 Em segundo Maurício Neves e Armando Miranda com Chevrolet Celta de Curitiba Em terceiro Luiz Tedesco e Rafael Furtado com o Fiat Palio de Florianópolis E em quarto Marcelo Mendes de Juiz de Fora Minas Gerais E Sidney Brerin de Rancho Queimado, Santa Catarina Na categoria A6 Eduardo Scheri e Jefferson Pavinato de Florianópolis Venceram mais uma e garantiram o título Em 2008 A dupla foi campeã na categoria N2 Light Em segundo lugar Ficou o casal Vicente e Graziella Silva Também da capital dos catarinenses Eles foram campeões neste ano Na categoria N2 Light Mas por falta de grid na sua categoria Correram na A6 e fizeram bonito Contra carros mais potentes Ficando em segundo lugar Marcelo e Roger Valandro de Cascavel Ficaram em terceiro Prejudicados por um acidente que desalinhou o carro Assim os paranaenses deram adeus ao título Mas acabaram vice-campeões Ficando em terceiro Transcrição e Legendas Pedro Negri